Fala família, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um papo reto aqui, vamos ter um papo reto no vídeo e eu vou ler uma mensagem que foi feita aqui, foi mandada pelo Tiago Big Smoke na realidade uma mensagem muito interessante, muito educada, muito... é uma crítica construtiva que ele tá fazendo aqui a mim e eu gostei muito, de verdade tanto que eu tô fazendo esse vídeo porque no final aqui ele me desafia mas eu achei muito importante essa mensagem do Tiago até porque me dá a oportunidade de eu explicar algumas coisas mas é esse o tipo do inscrito, eu não sei se o Tiago é inscrito mas esse é o tipo de crítica que eu gosto bastante e me deixa bastante... é um desafio, toda vez que a gente lê uma crítica construtiva é um desafio pra gente melhorar, pra gente poder até tentar entender o que você tá... a mensagem que eu passo, será que tá sendo passada da forma certa? mas claro, cada um, a mente de cada um é um mundo, né? cada um tem a sua interpretação mas tá valendo aqui, Tiago Big Smoke muitíssimo obrigado pela mensagem vocês vão... eu vou ler aqui agora pra vocês mas esse tipo de mensagem me faz crescer, tá? então, muito obrigado, Tiago e se você tem mensagem pra mim se você tem dúvida se você tem mensagem se você tem uma crítica positiva, construtiva, negativa contanto que seja uma crítica respeitosa eu posso ler aqui sua crítica, tá? basta mandar um e-mail pra falecom.chicosepulveda.com.br tá? falecom.chicosepulveda.com.br tá aqui na descrição do vídeo em todos os vídeos, tá aqui na descrição os meus contatos, tá? então eu prefiro que você me mande um e-mail porque eu vou poder ler e se você tem dúvida também quer uma dica de motocicleta o que fazer, né? qual compra, proceder dúvida manda pra esse mesmo e-mail tá? agora é importante que você coloque tua idade, sua cidade, altura, peso e principalmente quanto você quer investir nessa motocicleta você tem que me dar todos os dados pra poder montar um cenário pra poder te orientar tá certo? vamos aqui a pergunta do Thiago só contextualizando esse e-mail essa mensagem na realidade foi uma mensagem do Thiago foi no vídeo que o André ele esse vídeo aqui que vocês estão vendo que o André faz um comentário sobre fanboysismo, né? o pessoal da Royal que é fanboy e tal então ele faz um comentário aqui tá? só pra contextualizar qual foi o vídeo que o Thiago comentou ele aqui diz o seguinte Chico, bom dia muito correta as ideias do rapaz apoio 100% porém, é nessas horas que eu vejo o quanto você se contradiz você está levando muito em conta a sua parte financeira e às vezes deixando de lado a ética eu duvido que teria esse mesmo tom nos vídeos se você tivesse sido patrocinado pela Royal Winfield isso fica muito nítido a sua repulsa pela marca pelo fato de ter sido deixado de lado essa quantia enorme de críticas não acontece com a Raul Ju enquanto em conta sua levando em conta a sua baixa qualidade de produção e durabilidade ele está falando da Raul Ju se você tivesse sido patrocinado na tal viagem eu tenho pela Royal Winfield eu tenho certeza que você estaria do lado que diz aí ele coloca entre aspas mas a XRE trinca cabeçote mas a Teneré trinca o quadro esse problema aqui é simples de se resolver e de arrumar sozinho ótima moto e blá 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 recomendo ela em todos os vídeos fecha aspas cara sério crítica construtiva seu canal tem muito potencial muita informação e boa frequência e admiro muito sua vontade você vive o canal muito legal isso porém essas suas tendências entre aspas ficam muito na cara e tiram um pouco a confiança do pessoal nesse momento e nesse momento você tem um certo nicho de inscritos ele coloca aqui entre aspas nicho de inscritos que apoia as suas ideias sem questioná-las e acredito que seja por isso que você está nos 70 mil e não nos 700 mil aí ele dá uma risada sério ele coloca aqui sério você tem muito potencial acredito que você sim chegaria nesses 700 mil ao invés de 70 mil conhece o canal Opinião Sincera? sim eu conheço e é esse aqui eu sou fã dos caras e sigo o canal eles estão com 350 mil é basicamente o canal que só é basicamente o seu canal só que falando de carros ele coloca aqui acho que mais fraco de conteúdo que o seu ainda na verdade e sem a parte da tendência aos patrocinadores ele está dizendo que o canal dos meninos do Opinião Sincera não tem a tendência dos patrocinadores e aqui o Tiago continua cara você vai chegar lá tem tudo pra isso só falta esses ajustes textão hein não fique bravo peço que reflita sobre essa ideia e pela quantidade de letras que tem aí vale uma boa resposta sua hein risos Tiago Big Smoke Tiago excelente sua crítica gostei tanto que eu estou lendo aqui já recebi crítica dizendo que eu não sei aceitar críticas no meu Instagram então quem puder e quem quiser me siga lá no Instagram que tem sempre treta né eu sempre estou postando as tretas que rolam aqui mas principalmente os patrocinadores daqui desse canal colocam os descontos promoções então se você está afim de promoção de EPI capacete luva jaqueta motos motos seminovas motos novas segue me segue lá no Instagram arroba Chico Sepúlveda que todo dia eu estou postando promoção lá e as tretas e aí teve um inscrito meu que também muito respeitosamente e ele me segue mesmo ele curte as fotos da minha família também quando eu coloco lá e ele colocou eu chamei ele de chato inclusive não Tiago mas esse outro inscrito eu disse que ele é um chato mas ele disse que eu sou que eu não sei receber críticas mas enfim ele fez uma crítica construtiva e educada e claro eu respondi educadamente chamando ele de chato ele levou na brincadeira também e ficou por isso mesmo bom Tiago muito obrigado pela crítica vamos lá vamos por partes você colocou aqui que concorda com o André o André ele foi excepcional no comentário dele e ele disse que eu me contradigo eu estou usando óculos aqui pessoal eu sei que muita gente eu vou tirar o óculos porque dá o reflexo eu vou tentar enxergar vocês sabem que eu tenho catarata nesse olho ainda não fiz a cirurgia bom eu vou colocar aqui na minha cara ele está dizendo que eu levo muito em conta a minha parte financeira e às vezes deixando de lado a ética não concordo Tiago porque eu sempre fui muito ético aqui no canal tanto que eu esculhambo todas as montadoras todas sem exceção inclusive os meus patrocinadores esculhambar tanto na brincadeira quanto pegar pesado quando eu falo sério está aí a prova eu tenho mais sei lá 700, 800 vídeos 900 vídeos sei lá e eu pego no pé de todos eu chamo a Suzuki que é minha patrocinadora eu chamo de morta viva os caras lá no Instagram eles curtem brincam comigo é só olhar lá no Instagram eu já chamei os caras de morta viva eu chamo a Hayabusa de Rayapão eles postam brincando que eu falo pão quentinho a HowDew eu fiz uma campanha pedindo que a galera fosse lá e quem é meu inscrito sabe disso eu fiz uma campanha hashtag baixo preço HowDew eu fiz essa campanha pedi para a galera que a galera fosse lá no Instagram da HowDew e colocasse a hashtag enchesse o saco deles para eles baixarem o preço das motos baixo preço HowDew e vira e mexe eu estou falando olha se começar a ficar muito caro eu não vou indicar eu vou começar a indicar a concorrente que na minha opinião é a Factor concorrente direta eu sempre faço um cálculo que se a diferença de uma Chopper ou de um ADK for menor para uma Factor for menor de mil reais vai para uma Factor isso eu falo abertamente aqui em nenhum momento o pessoal da JTZ que representa a Kinko e a HowDew eles nunca me repreenderam por isso tanto que eu tenho um patrocínio eu fiz um vídeo de Recall está aqui o vídeo de Recall patrocinado eles me contrataram para fazer três vídeos de Recall de uma campanha de chamamento de Recall da Chopper Road e assim sempre nunca recebi nenhum tipo de orientação olha você não fale não pode falar mal tal nada nem da Suzuki nem da Dafra a Dafra que eu bato muito falando de logística sempre e o pessoal do marketing sempre me atende se eu mandar uma mensagem de WhatsApp para o responsável do marketing o brand manager deles ele me responde e é um cara extremamente gentil comigo e a equipe da Dafra e eu bato neles recentemente eu tive um contato com o pessoal da Kawasaki e aqui meu beijo e também ouvi algumas tipo ah você mas você falou quando a gente lançou a Vest você tacou o pau mas nem por isso fica aquele sabe no hard feelings eles não ficam chateados comigo chateadinhos é no hard feelings mesmo então não concordo muito com você eu nunca colocaria meu nome e uma indicação de uma motocicleta que eu não tivesse testado e aprovado eu já tive uma Chopper Road para quem não lembra eu tive uma Chopper Road fiz amaciamento testei falei dos pontos negativos dela e indico não tenho medo de indicar tanto que faço parte de grupos sou proprietário de alguns grupos de Chopper Road DK150 nunca tive uma crítica tipo eu fiz uma besteira de ter comprado essa moto a culpa é sua nunca nunca recebi essa crítica porque é uma moto realmente e eu acredito até hoje tem seus pontos negativos é uma moto de baixo custo tem defeitos claro que tem mas as outras motos também dessa categoria tem uns defeitos piores até tá então eu acho que eu não eu não fujo da ética aqui no canal eu entendo que é o seu ponto de vista mas a minha questão financeira não sobrepõe a minha ética nunca tanto que eu falo da da downtown fiz um vídeo olha só presta atenção eu tenho dois patrocinadores que são concorrentes a Mega Motos Bahia que é Dafra e a Guimarães Motos são duas concessionárias que a Guimarães Motos que vende Kinko Hauju e Suzuki e a Mega Motos Bahia que vende Dafra Shinerai Bull e M Motos M Motos se eu não estou enganado então CF Motos desculpa CF Motos então pessoal eu sempre fiz vídeos falando de Sitcom falando de Downtown dei os pontos negativos da Downtown dei os muitos pontos negativos da Sitcom eu tenho uma Sitcom eu sou muito isento nessa questão agora claro que eu demonstro minhas preferências eu tenho preferência pelas motos da Chopper da Hauju a Chopper Road da DK porque são motos de custo-benefício excelente então assim desculpa ter falado muito nesse ponto mas eu discordo eu sempre coloco a ética acima da questão financeira e nunca escondo os meus patrocinadores e bato em todo mundo tá aí os apelidos que eu coloco que eu coloco nas montadoras o pessoal se diverte eu sou conhecido aqui no Youtube por comprar briga né e não ter medo e não depender de nenhuma montadora pra isso tanto que o picolé de chuchu não gosta de mim o pessoal do picolé de chuchu tem algeriz a mim nunca entrar em contato já mandei contato eles não querem contato comigo e o pessoal da asa de frango não gosta de mim também eles não dão bola pra mim eles sabem que eu existo mas eles não dão bola pra mim então eu faço assim um pro pessoal da asa de frango e do picolé de chuchu não tô nem aí pra vocês se eu quiser inclusive eu sou comedor de asa de frango eu tenho uma ronda inclusive da época que era boa ronda e tem um consórcio do picolé de chuchu então eu sou chuchu lover e comedor de asa de frango bom vamos ao segundo ponto aqui ele coloca aqui o seguinte ele cita aqui a XRE trinca cabeçote enfim hoje inclusive eu não falo mais que a XRE trinca cabeçote indico a XRE 2019 então eu não entendo porque você tá falando isso ainda ou seja eu acho que você não me acompanha você deve estar ainda dando os vídeos lá de trás quando você fala do a Teneré trinca quadro a Teneré não trinca quadro desde 2016 acho que você tá bem atrasado Tiago bom e o blá 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 também não posso responder bom deixa eu ver mais algumas coisas aqui bom Tiago quando você fala do pessoal do canal Opinião Sincera eu discordo de um ponto só que o canal o conteúdo meu conteúdo chega a ser melhor que o deles eu acho que você deu a entender isso eu discordo eu acho que o conteúdo deles é melhor do que o meu se eles falassem de moto eu acho que o conteúdo deles seria melhor porque eles têm um conhecimento técnico e de vivência porque um deles trabalhou numa montadora que eu acho que é a GM e o outro trabalhou numa empresa de conhecida bastante conhecida de preparação e tal enfim então são dois caras que entendem muito desse mundo automobilístico eles entendem a fundo e eu não sou dessa área eu sou um entusiasta eu sou um publicitário eu sempre trabalhei com outras coisas com veículo com publicidade TV, rádio enfim não sou dessa área eu sou um entusiasta eu gosto de motocicleta entendo um pouco mas esses caras do Opinião Sincera eles são incríveis eles entendem a fundo então discordo só desse ponto aí mas a questão dos 70 mil e eu poderia ter 700 eu fico muito lisonjeado por você ter falado sobre isso mas a questão é o seguinte eu tenho 70 mil inscritos não é porque eu tomo partido muito pelo contrário é porque eu não tomo partido por nenhuma marca e porque eu me queimo com algumas marcas eu podia estar sendo convidado pra coquetel pra comer canapés ficar lá rindo saindo em foto sendo convidado pra ir pra São Paulo pra lançamento de moto nunca fui convidado e nem por isso eu tô aqui jogando tomate ou dizendo que a marca A e a marca B não presta por isso eu acho que eu tenho 70 mil inscritos exatamente porque eu compro briga com todas e eu não faço vídeos apelativos eu não quem me acompanha pilotando né no motovlog mesmo é por isso que o meu apelido é tio Chico porque eu sou tiozão eu rodo devagar eu não corro lembra do início não sei se você me acompanha desde o início eu tinha uma bandite 1200 eu rodava devagarzinho os caras me esculhambavam me chamando de velha dirigindo velho dirigindo enfim e eu continuei até hoje continuo agora com várias motos diferentes mas eu continuo dirigindo devagar e seguindo as regras bom agora vamos a questão da Royal para a gente fechar isso de forma alguma eu tenho raiva da Royal ou eu tenho qualquer problema com a Royal não tenho nenhuma mágoa por eles não terem patrocinado o canal nenhuma e eu estou falando isso de coração sério mesmo aí você vai acreditar ou não Tiago e vocês meus inscritos também não tenho problemas e eu vou abrir aqui a real para vocês semana passada deixa eu só confirmar aqui direitinho eu vou falando eu vou olhando para cá mas eu vou falando com vocês semana passada eu mandei uma proposta para Royal deixa eu botar aqui Royal só para eu saber o nome da pessoa Royal aqui eu mandei uma proposta para Royal e eu fui atendido pelo Everaldo Everaldo beijo da Royal Infield São Paulo o Everaldo ele eu mandei um e-mail né para sondar o preço e sondar uma possível compra de uma Himalayan é isso aí pessoal eu mandei deixa eu dizer exatamente o dia dia 15 de outubro eu mandei uma mensagem de WhatsApp para o pessoal da Royal Infield São Paulo e fui atendido mas muito bem atendido pelo Everaldo Everaldo me atendeu assim de forma extraordinária me atendeu rápido ele me reconheceu logo não sei se foi por isso que eu fui bem atendido mas acho que não e o Everaldo ele foi super rápido eu mandei a ficha e foi aprovada a ficha no dia seguinte e aí o seguinte eu quase comprei uma Himalayan já digo para quem está achando que eu comprei uma Himalayan porque eu estou com uma moto nova que é a moto da viagem do Cruzando Fronteiras ainda não vou falar mas quase mas por um raspão não foi uma Himalayan para quem pensa que eu não gosto da Himalayan para quem pensa que eu não teria uma Himalayan ou que eu estou tentando boicotar as vendas da Himalayan ou que eu quero levantar alguma polêmica que a Himalayan tem um problema crônico está muito enganado porque o próprio o pessoal da Royal Enfield de São Paulo sabe que eu mandei a proposta minha ficha foi aprovada e eu não fiz isso eu não mandaria os meus dados simplesmente para sondar porque eu me prejudico com isso eu não mandaria os meus dados para isso eu mandei de verdade porque eu queria comprar moto eu estava interessado em comprar moto e mandei os dados fui bem atendido pelo Everaldo só que uma situação não me fez comprar duas situações não me fizeram comprar a moto está com um preço muito bom financiado você dá uma entrada de 3 mil reais divide num preço legal só que algumas situações não vou dizer duas mas algumas situações me fizeram não comprá-la primeira situação o valor que eu vou gastar para trazer essa moto para cá para Salvador muitos podiam falar mas você vai lá e pega a moto e volta pilotando eu posso fazer isso só que a questão é eu não tenho tempo para isso lembrem-se eu trabalho aqui eu tenho um job aqui eu tenho agenda eu tenho eu tenho todo um projeto aqui que eu não posso deixar lá na Pixie onde eu trabalho então eu não posso deixar simplesmente falar tchau pessoal vou buscar uma moto e vou ficar 3 dias fora não é assim mesmo que seja um final de semana mas eu vou ter que sair daqui e vou faltar trabalho não posso então seria mais interessante para mim mandar a moto para cá e aí o valor ficaria no mínimo para trazer para cá para Salvador 2 mil reais façam a conta 2 mil reais e aí eu conversei com Everaldo e disse Everaldo vem cá vocês não conseguem me dar o emplacamento da moto porque cara já estamos no final do ano e outras marcas estão dando emplacamento há exemplo da Yamaha e exemplo da própria Suzuki estão dando emplacamento 2019 acabou o ano geralmente é o que eu digo para vocês aproveitem essas promoções de final de ano porque a maioria das montadoras ou concessionários eles dão emplacamento e transferência e PVA transferência emplacamento é grátis quando você compra no final do ano então eu perguntei para Everaldo Everaldo e aí você não me consegue cara porque quanto é que fica a transferência o emplacamento tudo mil reais então se vocês fizerem a conta são 3 mil reais 3 mil reais para trazer essa moto para cá fora o valor que eu vou ter que pagar para transferir ela para Salvador depois acho que dá uns 300 paus para transferir para Salvador porque ela vai ter que ser registrada em São Paulo teria que ser registrada então vamos fazer uma conta baixa de 3 mil e 300 reais só para fora o valor da moto então eu teria 3 mil e 300 reais para comprar uma Himalaia vale a pena? vale vale só que aí vem a grande questão eu estava negociando com uma outra empresa uma outra um patrocínio uma outra montadora já estava negociando comigo há muito tempo e eu estava aguardando esse posicionamento da montadora e da concessionária para fecharmos uma parceria e essa montadora e essa concessionária eles iriam entrar com 50% do valor da motocicleta e foi fechado então eu não comprei a Himalaia somente por isso somente por isso porque eu fechei um patrocínio de 50% de subsídio da motocicleta que em breve vocês vão saber qual é mas se não fosse por isso eu compraria a Himalaia eu conversei com amigos próximos conversei com o Rubão conversei com o Fernandão que são os meus administradores conversei com o Elano conversei com algumas pessoas próximas explicando essa situação eu lembro do Fernandão dando risada da minha cara Rubão porque eles também são contra essa motocicleta e eu respeito a opinião deles mas eu tenho a minha opinião e eu iria comprar o Himalaia então Tiago não concordo com essa sua visão eu não tenho mágoa não tenho ranço nenhum sabe qual é a grande a grande virtude que esse canal tem é que ele não depende de nenhuma montadora para poder ter as motocicletas eu não preciso de nenhuma montadora para comprar a motocicleta que eu quiser eu não preciso de um apoio de uma montadora para eu comprar uma moto A moto B eu não tenho ranço com nenhuma montadora ah eu não vou comprar mais picolé de chuchu porque os caras não gostam de mim não eu vou continuar comprando picolé de chuchu como eu tenho consórcio de uma vocês sabem que eu tenho de uma Tracer 900 GT tenho consórcio quero pegar agora nem pensar vou continuar pagando não quero nem ser sorteado não quero deixa lá não tenho interesse agora dessa moto e tem uma asa de frango clássica CB 450 custom 1985 1985 então não tem problema nenhum teria uma moto inclusive deixa eu só deixar claro aqui esse vídeo eu não estou preocupado com o tempo não quem não gostar quem não gostar se 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 lasque e é o seguinte eu pensei também caso eu não fechasse esse patrocínio com a com essa empresa esse subsídio de 50% galera metade da moto eu iria lá na Honda pra fazer uma avaliação de uma NC750X eu tava com essa moto também na cabeça só que o custo-benefício de uma Himalayan é muito superior é uma moto que iria me atender na viagem é uma moto que ia fazer aí em torno de sei lá 30 km por litro em média 30 km por litro iria me atender aqui no meio urbano ia me atender em viagem ia me dar conforto e economia então é uma moto que eu tava eu tinha certeza que eu ia comprar mas em relação a e bem mais barata do que metade quase metade do preço bem mais barato do que o NC750X então deixar bem claro não tenho problema nenhum com a Royal não tenho mágoa não tenho cisma não tenho nada simplesmente não rolou essa parceria então eu iria comprar com meu dinheiro mesmo chegar lá e financiar a moto pronto ia fazer a viagem pro Cruzando Fronteiras que farei não mais em janeiro e eu vou avisar pra vocês agora a data mas será em março e aí já pra adiantar aqui pra vocês eu pedi pros meninos pra adiar por causa do trabalho meus compromissos profissionais então eu não podia mais fazer em janeiro e aí vocês também vão entender outras situações que eu vou fazer em outro vídeo mas vocês já vão ficar sabendo de agora não farei mais a viagem em janeiro será em março mas a viagem tá de pé ah mas o motoca não tem mais o canal não importa mas ele tem moto e tá de pé ainda eu irei lá enfim pessoal papo reto aqui tô tentando dar algumas satisfações aqui esse vídeo não tem aqueles temas que vocês estão sempre acostumados é um vídeo de papo reto não é uma live mas é um vídeo que eu tô tentando responder algumas coisas principalmente a pergunta do Thiago então Thiago não tenho problema nenhum com a Royal não tenho ranço não tenho eu acho que você tá entendendo errado as críticas que eu faço com a Royal eu faço com qualquer outra e não existe nenhum tipo de mágoa pelo fato de eles não terem patrocinado simplesmente eu compro a moto e acabou eu compro eu vou ficar emburradinho de birra só porque os caras não me deram a moto não cara eu vou lá e compro é até melhor pra mim porque eu fico isento eu não preciso só falar bem da moto ah e lembrando essa moto que é 50% subsidiada a empresa que me patrocinou me conhece bem tá a empresa que me patrocinou me conhece bem e sabe que eu não tenho ó papa na língua eu não vou dizer a moto é uma porcaria porque eu sei que não é mas qualquer problema que tenha eu vou relatar eu vou relatar os pontos positivos e os pontos negativos a empresa me patrocinou sabendo como eu sou até porque eles me conhecem há muito tempo então sim galera papo reto aqui com vocês é Tiago fica à vontade pra poder me mandar outra pergunta ou questionar tá e se você também tem alguma crítica a mim ou algum comentário pode mandar um e-mail faz uma ou então faz um comentário aqui nesse mesmo vídeo se for alguma coisa que dê que dê pra eu poder rebater comentar tá valendo o debate tá aqui o canal de vocês isso aqui é uma comunidade como eu sempre digo vocês são as vozes desse canal eu sou mais uma voz tá bom eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido Tiago espero que você tenha entendido e pra fechar esse pra fechar esse vídeo aqui eu quero deixar um meu beijo pro tio eu tinha que ter falado do tio no início do vídeo porque muita gente talvez não assista até o fim mas eu vou mostrar esse jerk aqui sempre porque galera eu preciso dizer pra vocês o seguinte muito obrigado tio pelo apoio que você dá esse canal pelo carinho pela parceria e aqui galera esse aqui é o beef jerk do tio e o que eu mais gosto é o que ele me manda ele me mandou esse mês teriyaki ele sabe que é o que eu mais gosto sabe o que eu mais gosto é teriyaki eu amo a receita do tio pra quem não sabe isso aqui é o que aqui no nordeste a gente chama de carne seca mas isso aqui é beef jerky isso aqui é um alimento ideal pra nós motociclistas pra gente que vai viajar isso aqui é uma carne seca então você come você tira isso aqui você come como se fosse um é um snack né é um tiragosto olha só pra você colocar isso aqui numa mala pra você colocar isso aqui você no meio da viagem você não precisa parar e comer e ficar com aquela barriga cheia e aí você não vai ficar correndo o risco de ficar sonolento não vai ficar correndo o risco de passar mal de ficar com sono então galera esse aqui é o alimento ideal pra você que é motociclista você que vai fazer uma viagem longa ou curta tá aqui ó beef jerky e assista esse vídeo aqui que eu tô mostrando o beef jerky explicando tá e muito obrigado tio obrigado ó beijo sigam o tio no instagram tá aqui ó tá aqui sigam aqui os contatos do tio se você quer o beef jerky ele tá mandando pro Brasil inteiro tá envio pro Brasil inteiro eu garanto a qualidade desse bicho aqui ó porque é muito gostoso galera é gostoso mesmo tá enfim galera leo tio beijo pra você galera beijão muito obrigado não esquece de dar o joinha esse aqui é um vídeo diferente do que eu sempre posto é mais pra dar um feedback pra vocês um retorno também pro Thiago e responder algumas críticas tá bom um beijo pra vocês não esqueçam de participar das rifas do canal também não esqueça de me seguir lá no instagram beijo pra vocês e até amanhã valeu